Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui hoje para uma noite darkness Vamos jogar Binding of Isaac, esse jogo sensacional Pra quem não sabe, a história dele é a seguinte A sua mãe conversa com Deus e Deus manda ela te matar E aí, num desespero clássico, você se joga pro porão Quando você chega nesse porão, você tem que enfrentar alguns monstros diabólicos Algumas criaturas horrendas E essa é a história de Isaac E você pode viver ela várias, várias vezes Todas as vezes que você joga esse jogo, ele é diferente O labirinto é diferente, os monstros são diferentes Os seus power-ups são diferentes Então, vamos jogar Recentemente eu formatei o PC, infelizmente Então, eu não tenho os meus personagens liberados Eu tô com a Polion, mas eu vou jogar com o Isaac Que é o meu personagem favorito O Isaac é muito pico, mas o jogo é muito bom Ele tem pra todas as plataformas Então, se você tiver a oportunidade, jogue, porque vale a pena A gente vai começar abrindo aqui essa sala E tem um item secreto Que é o Stop Ah, eu não sei o que ele faz Vamos tentar apagar essas lareiras aqui Cara, tudo da sala tem um segredinho, né, mano Bom, vamos lá Eu liberei os status ali na esquerda Eu não sei necessariamente o que eles significam Jesus, o que é isso? Meu Deus, eu tenho... Tá, beleza Matei o Vortus Esse Vortus puxava monstros do infinito Esse bicho é muito chato Ai! Caracas, veio da bala da mosca ali, né Então, mano, tudo isso que eu tô passando aqui Pra vocês que estão vendo Eu nunca passei por isso, tá? Ah, e esse que é mais legal É, o E que usa... Ah, e eu uso a bomba Eu esqueci qual que usa Pior que eu descobri recentemente Peraí, deixa... Eu vou descobrir, peraí Ciruga, ciruga É espaço que usa aquele item ali Que eu não lembro, ó, o que faz, né? Vou ter que entrar em umas salinhas Aí, pior que eu gosto de ter uma bomba, mano Peraí, ó, espaço pra isso aqui, ó Olha só, eu pauso Eu pauso Ah, mas eu pensei que o bicho ficasse lesado, mano Ele fica ligeiro ainda Quando ele libera, ele já libera atacando Só foi maneira... Ai, que caça Puta, essas minhocas são muito chatas, mano Tá ficando um ângulo pra mim, velho Beleza Calma Opa Deu um hit nele Vambora Cadê a última minhoca? Cara, eu tô muito miado já, velho Eu acabei de começar o jogo Mas começou difícil, velho Isso tá o pior Ah, meu Deus Puta vida Peraí, tem uma sala secreta por aqui, velho Vamos torcer pra ela ser uma sala boa Ai, meu Deus Vem, tem uma carta aqui A carta do Coringa Vamos ver o que ela faz É o... É o quê? O Eabon Oh my God Oh my God Eu preciso me curar Vamos me curar aqui, ó Opa Eu fiz um pacto Ai, mas meus corações não levantam mais Minha lágrima tá dando mais dano Mas meu coração não levanta mais É... Esse aqui Ai, ai O livro do Belial Ai, meu Deus Sacrifiquei mais, velho Não, eu vou pegar o livro do Belial Eu me matei Eu me matei Acontece Eu me sacrifiquei demais Eu nunca tinha ido pra essa sala É pior que eu tava com puta puta maneira Vamos outra, vai Tudo bem Aquela run não tava boa Uh, louco, bicho Que isso, hein Deixa eu soltar uma bombinha aqui Pra gente liberar essa chave Vou pegar ela Essa run aqui Começou boa, mano Duas chaves, velho Mas vambora Eu tava voltando Caraca, olha isso Olha isso Olha isso Olha a moscahada Ah, já era, Lec Essa mosca é rápida Mas não vai matar, não Beleza, matamos Liberamos aqui Tem uma sala especial aqui em cima Essa sala é uma boa Uh Dez bombas, garoto Sou o Mr. Mr. Bombaster Boa Tô até com um pavio na cabeça O bagulho tá como? Queimando Vambora Essa run começou boa A primeira run foi ruim Mas a segunda run tá sendo boa É legal eu ter morrido rápido Porque vocês estão vendo como Uma run é completamente diferente da outra, né Vamos se concentrar agora Eu gosto muito Ah Beleza Quase deu ruim Ô, malandrinho Eu sabia Aquela bomba ali explode sozinha Hum Tá Isso aqui é fácil É só clicar É só apagar aqui E apertar aqui Beleza A gente liberou Ainda pegou a chave, velho Eu posso dar uma avançada rápida, mano Mas eu não vou avançar Eu tô com 12 bombas Independente do boss que for Eu acho que consigo matar ele Até que fácil, tá ligado? Esses cocôzinhos são muito bonitinhos, né, mano? Só que pensa que são cocôs Pedacinho de merda Galera Eu tô jogando O Castanho me mandou mensagem Agora há pouco, né Ele tá indo viajar E ele Pediu sugestão de jogos, né Do Switch Aí eu falei Brother É Ele pediu ajuda Ajuda pra baixar a DLC do Zelda Pílula não identificada Vamos ver Por que eu não posso pegar ela? Eu não posso pegar ela Eu não tô entendendo por quê Ah, porque eu tenho que comprar Eu não tenho dinheiro Ok, então vambora Faltou uma moeda pra comprar essa pílula Então o Castanho pediu ajuda Pra baixar a DLC do Zelda Lá que ele não tava conseguindo comprar, né Aí eu fui ajudar ele Ele falou Ah, consegui Só que arrumei Eu falei Então aproveita e compra esse jogo É bom Aí ele nunca tinha jogado Aí eu escrevi pra ele Aí a gente fez algumas ofensas A mãe do Drizzy E é isso que a gente faz E aí eu Enfim Opa, quase estuí no fogo E aí eu Me deu uma vontade de jogar Eu falei Mano, vamos jogar Pô, tá Ragman Eu não lembro o que esse cara faz Aí Tá Joguei a bomba mal pra cá Foi, foi, foi Boa, garoto Que bomba Ele é bombastic Aí, aí Agora deu ruim 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 Vou botar ele agora E me preocupar com a aranha Mano Vamos focar nele Vamos focar nele Preparado Sumonar aranha Não posso, não posso, não posso Não posso Ficar tomando o beijo da aranha É tosco, é tosco Apanhar a aranha é tosco Beleza Pegamos aqui Nossa Aquela bomba que eu mandei nele A real é que assim Ai, não, não Não posso apanhar mais Calma Tem coração ali pra me curar Então de boa Vamos finalizar esse bicho aqui Beleza Liberamos quem aqui Receita Subiu meu Meu life Eu peguei um coração Ok Estamos curados Não estamos com dinheiro Então a gente vai descer O primeiro andar Estamos com 10 bombas Eu vou guardar essas bombas Essas bombas são bom Pra matar todos os bosses do jogo Véi Comer minha primeira run Ah, eu falei que zerou Porque eu formatei o PC Eu formatei o PC E perdi meus saves Então vambora, vai Eu não vou passar pela porta Do sacrifício não Tá de boa Vamos fazer a run Safíssima Tá, esse aqui foi fácil Esse aqui vai cuspir mosca Provavelmente, né? Tranquilão Tranquilão É muita mosca Ah não Eu não vi que essa mosca é diferente E ali também Ai meu Deus Calma, beleza Opa Cara, você entrou na sala Você tem que bater o olho E ver os bichos que tem Se não você Não vou gastar Gastei uma chave já Não vou gastar mais não Ai, tirei a aranha dali Ah não A aranha saiu do bicho Olha, já estou na sala do boss já Isso é bom Isso é bom Vamos explorar Tem uma sala grande ali pra direita Essas salas grandes Normalmente elas ligam Pra salas legais Eu poderia ir direto E enfrentar esse boss Fazer o rush, né? Mas eu não vou fazer A run rushada não Vamos na moral Porque Eu estou bem no jogo Tá ligado? Mas por exemplo Eu não peguei nenhum Buff do meu tiro ainda Olha Olha o tamanho Daquela mosca É uma mosca gorda Olha que nojo Você está maluco Vamos acabar com as moscas A mosca é fácil, né mano? Se eu não vacilar Eu mato essas moscas É muito fácil Peraí Peraí, meia vida ainda A gente tem duas salas Um corredor superior E uma sala aqui embaixo Essa câmera do sacrifício Se eu ficar Bom, eu não vou me jogar ali não Vambora Tem um Tem uma Tem um toroço de bosta aqui seconds Que E aí Vamos ver Vamos botar os copos Vamos ver Os copos Garoto. Boa, garoto. Amigos, até o fim. Eu tenho um feto abortado da minha mãe pra me ajudar. Nossa, parece horrível, né? Mas é um irmãozinho bonitinho, mano. Então, eu me dei bem. Dos males do menor. Mano, deu bom. A gente explorou mais, eu relei e eu peguei um feto, brother. Agora é a hora da gente fazer a Han lá pra baixo. A Han. A Han. Ok. É o chefe tolete. Eu tô fazendo a Han das Moscas, mas... Ai, ai. Tá, isso aqui não vai ser difícil porque ele fica parado. Ai, ai, ai. Filha da mãe, filha da mãe. Vai, vai, irmãozinho, me ajuda. Vamos, tá muito meado. Puta, eu não pensei que fosse tão difícil, mano. Ai, ele tá sujando o chão. Eu tô escorregando. Eu zerei minhas bombas? Meu Deus, eu zerei minhas bombas, velho. Ah, um pacto. Boa, boa, boa. Tô muito mais forte, velho. Caraca, Alec. Eu zerei minhas bombas, mano. Eu não podia ter feito isso, velho. Eu me empolguei, mano. Pior que a bomba não dava dano no cocô. Eu zerei as bombas no bicho errado, mano. Eu não vou finalizar essa run por causa desse erro, velho. Quando eu ganhei o presente. As pesadinhas, às vezes, são muito bons, né, mano? Bom, beleza. Vamos pra cima, vai. Juntar a bomba, mano. Juntar a bomba que eu consegui, daí. Beleza. Uma chave extra, uma portinha dourada. Isso é bom. Clare of the tower. Eu não vi o que isso melhorou pra mim, pra ser honesto. Eu não faço ideia do que isso melhorou pra mim, mas tá bom. Essa linha dourada. Mano, a gente tá fazendo a run basicona, né? Tamo evitando aí. Ai, que hora pra enfrentar um mini-boss. Ok. Tem que tomar cuidado com o cocô dele, porque o cocô dele me trava, tá ligado? Ah, deu bom, deu bom, deu bom. Tranquilo. Matamos, continuamos a exploração. Opa, ai. Pega isso aqui, explode esse barril. Ok, nada demais. Corredor superior. Putz, esses branquinhos aí são chatos, mano. Porque isso aí é uma armadura, né? Ele tem que abrir pra eu atirar nele. Ah, não. Esse não. Gente. Caraca, vocês viram aquilo, mano? Ok, achamos o boss. Ai, meu Deus. Preciso acabar com outro portal. Com outro portal, isso não vai dar ruim. Ai. Esses morcegos são muito chatos, mano. Ai. Ai. Ah, eu tô com a maldição da bomba ainda, né? Eu acho que é isso. É isso? Por isso que eu tô soltando bomba a roda, assim? Então, não vou enfrentar o último boss ainda. Eu tô ferido. Não é o momento ainda pra enfrentar aquele cara. Eu não vou ficar culpindo o moço. Eu preciso acabar com ele rápido. Matamos rápido. Mais uma chave, velho. Eu tenho muita chave, mano. Beleza, deu bom. Ficaram com as mosquinhas agora, mas tranquilo. Beleza. Coração, moeda, porta. Tá, é mais uma carga. Eu não quero carga. Agora a bomba eu vou comprar. Tenho três bombas. Independente do que o boss seja, eu tenho como matar ele na base da bomba, né, velho? Isso é bom. Isso não é uma decisão ruim a se fazer. A gente vai explorar os lados superiores aqui. Tem mais lugar pra entrar, mano. Ai, meu Deus. Beleza, matamos. Recebemos uma moedinha. É, vambora, mano. Vambora. Vamos enfrentar o... Vamos enfrentar o boss do andar. Puto, o Ferry não é difícil. É o que a cabeça fica... Ah! Ai! Tá, ok. Ele não era difícil se ele tivesse um espaço decente pra lutar. Beleza, eu já ganhei a bomba da edição dele. Não! É isso que é difícil! Tchau! Nossa, o jogo me apertou muito Beleza, eu aumentei a velocidade de tiro Que carta é essa? Ah, puta, essa carta é maneira, velho Tá, eu preciso usar ela Numa sala que estiver cheia de monstro Eu viro uma Um bagunho e eu saio dando dano em todo mundo Com o meu corpo Beleza Olha, ele tem um sonho de claustrofobia Pesadelo de claustrofobia é tenso, velho Nossa senhora Tá, nós vamos para a sala de sacrifício Eu estou bem equipado até Ai, meu Deus Cada dano que eu levo, chove e bomba Apanhei demais, velho Que saco Vamos lá, né Ai, meu Deus Ferrou Eu buguei o jogo, mano Prefiri sair fora dali antes de mais nada Beleza Beleza, eu peguei o telefone para o bug do jogo Penúltimo level, mano O que? Olha isso Mano, se eu me concentrar Nossa, se eu usar esse negócio certo, velho Eu ganho o jogo Caraca, eu tenho um prisma, velho Meu Deus Vambora, vai Tá, ok Peguei bem uns caras que não levam tiro na frente, né Na cara Só levam tiro nas costas Ai Beleza, calma Deixa ele passar Tá, vamos umas costas Ok Estou dando certo por enquanto Tenho um coração só Por isso que eu estou tão em choque Eu tenho 12 moedas, velho Ah, não Tenho que se sacrificar para apostar nesse negócio Eu não vou, não Vou embora Não preciso de mais chave Beleza, abrimos Estou com 6 chaves, mano A última coisa que eu preciso me preocupar agora é chave, velho Alguma coisa mexeu no meu equilíbrio, velho Eu não vi o que foi Ah, esses bichos, mano Esses bichos que estavam aí, eu não me percebi Eles estavam me sugando Eram imãs E eles me sugaram para o espinho Ok Morremos, mas foi uma boa run A gente está indo rumo ao finalizar esse jogo Quero que eu finalizo Espero que vocês gostem Se você gostou de ver isso na live Então segue lá no twitch.tv.br Que pode ser que eu jogue Demorou? Um beijo Obrigado pelo apoio